A vida só tem sentido quando se tem um amigo O abraço é o melhor abrigo, eu sou teu amigo, cura comigo Doído e despedaçado pela dor, sentimento de angústia e tristeza é o que restou Choro e a Deus imploro, vem me ajudar E o mal doce vosso ave, então vem me acalmar Lança sobre mim Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bençãos e graças dos céus estão sendo derramadas sobre os nossos corações A graça de Deus vem como resposta ao coração angustiado que pede forças Ao coração sem forças que pede iluminação Eu peço a luz do Espírito Santo para que essa mensagem caia no coração E traga a paz que o seu coração precisa A força que o seu coração precisa A esperança que o seu coração precisa Está só começando, conta comigo Havia um rei chamado Ezequias Isso você encontra no livro de Isaías Capítulo 38 E esse rei Ele começou a perceber que a saúde dele estava definhando E o profeta Isaías é instruído por Deus Para se aproximar do rei E dizer Arrume suas coisas Deixe tudo direitinho Porque chegou o momento da partida Naquele momento Diz o texto bíblico Esse rei se desespera E diz Senhor Tem misericórdia de mim E diz o texto que entre lágrimas E orações O coração de Deus é tocado E o Senhor diz a Isaías Volta lá Diz para o rei Ezequias Que eu vou dar a ele mais 15 anos de vida E o rei Ezequias faz uma poesia A minha vida tinha chegado ao final Mas o Senhor Teve pena de mim Por isso eu agradeço Ao Senhor Deus Todo-Poderoso Gente Esse texto Desde manhãzinha À tarde Noite E agora está mexendo comigo Porque talvez você esteja No lugar de Ezequias Talvez eu esteja no lugar de Ezequias Você que já passou por uma doença muito grave E que os médicos Ficaram boquiabertos Quando viram que Você reagiu Olha dessa você escapou Quantos são aqueles que estão me acompanhando agora E que já escaparam De coisas muito sérias E coisas muito graves na vida Eu digo para você Hoje É um dia especial Para você Tocar o coração de Deus Clamar Talvez entre lágrimas Me dá mais um pouco de vida Senhor Só que a questão é Uma vez que eu e você Vamos receber Algum tempo a mais O que é que nós vamos fazer com essa Vida A mais Há uma canção que Sempre me toca muito a alma O coração E é com essa canção Que eu começo o programa de hoje Não basta durar no tempo Não basta pedir a Deus Me dá um pouquinho mais De tempo A grande questão é O que eu vou fazer com esse tempo Me ajuda a senhora A viver cada dia Com a certeza de que esse dia é único E eu só tenho esse dia Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mas Feliz quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flore Penso que cumprir a vida Seja Simplesmente Simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiadeiro Levando a boiadeiro É preciso amor É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva É preciso a chuva É preciso a chuva Pra flore É preciso a chuva É preciso a chuva Todo mundo É preciso De ser feliz De ser feliz Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flore Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom De ser capaz De ser feliz Ou a sua vida Na hora Eu estava na UT internada E lá a TV não pega O canal doscides Então eu falei Não, mas eu não posso Deixar de assistir E aí eu coloquei no meu celular. Foi quando ele deu o recado pra mim. O recado de Deus veio diretamente pra mim. Filha, não temas, tenha fé, Deus vai te restituir, vai tirar você desse lugar. Eu não tive dúvida de que aquele recado era pra mim. E, no entanto, que no outro dia eu desci pro quarto e as coisas foram melhorando. Continua sendo meu companheiro. No de manhã, de tarde, nas madrugadas, o Dalsyde está sempre ali comigo. Conta comigo, eu sou o seu amigo. Não importa onde estiver, não importa o que vier. Meu amor sempre estará contigo. Conta comigo. Eu acompanho você. Eu acompanho você aqui pela Rede Vida. Eu sou sua companhia. Dia após dia. E você, de uma forma generosa, carinhosa, diz assim, Dalsydeis, eu vou te ajudar a manter esse programa no ar. Sou muito grato a você. Neuza Cocarelli. Muito obrigado, Neuza. Ednilson José da Silva. Obrigado, Ednilson. A Odalina de Fátima. Godoy. Pegou o telefone e ligou. Valdemir. Valdemir. Valdemir Luiz Baqueta. Muito obrigado. Hélio Domingues Ferreira. Muito obrigado. Marli Gonçalves Figueiras. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. José de Sales Martins. Muito obrigado. Rita de Cássia Vieira. Que Deus te abençoe e te proteja, Rita. Geralda Aparecida Rodrigues Moreira. Muito obrigado. Antônio Carlos Costa da Silveira. Muito obrigado. Maria Aparecida Ferreira Martins. Muito obrigado. Valéria Carlos de Lima. Muito obrigado. Maria Helena do Santo Silva. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Obrigado. Luiz Cândido da Silva. Agora você é o nosso bem feitor. Obrigado. Esses são os nomes que eu já vou consagrar à Nossa Senhora. Mãe de todas as graças. E eu coloco diante de Nossa Senhora pedindo para que todos aqueles que ligam para nós. Todos aqueles que precisam de oração. Sejam tocados pelo carinho da mãe. Pelas bênçãos dos céus. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças. Obrigado por esse momento e por aqueles que agora estão ligando. 0, operadora 11, 42, 00, 80, 80. Eu quero pedir nesse momento bênçãos, graças dos céus. Por todos aqueles que estão precisando de oração. Eu vou me colocar em oração também por eles. Quero rezar por você. Quero pedir a graça de Deus. Que atue no seu coração. Que traga a paz que o seu coração precisa. Diante da imagem de Nossa Senhora. Rezemos juntos. Vem comigo. Senhora minha e minha mãe. Eu me ofereço todo a vós. E eu ofereço também todos os benfeitores desta obra. Todos aqueles que estão, de alguma forma, entrando em contato conosco. Ligando para nós nessa madrugada. Aqueles que sentem uma gratidão por esse programa. Porque esse programa tem sido, para cada um deles, companhia. Força nos momentos mais difíceis. Eu agradeço, mãe. Porque esses corações estão sendo tocados. Pela bondade, pela misericórdia, pela graça. Nossa Senhora de Lourdes. Intercedei por nós. Rogai por nós. Virgem Santa. Vem em nosso socorro. Cuidai das nossas dores. Das nossas lutas. Aquele que agora pega o telefone e liga. Que seja já, desde esse momento, abençoada, abençoado. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças. Intercedei por nós. Rogai a Deus por nós. Obrigado, Mãe. Pelas maravilhas que estão acontecendo nesta madrugada. Depois de um dia intenso. De tantas lutas, alegrias, conquistas, vitórias. Eu te dou graças, Mãe. Porque corações estão sendo tocados. Corações estão sendo curados. E eu agradeço por tudo isso, Mãe. Pela Tua, Mãe. Pela Tua bondade. Por interceder por nós. Junto ao Teu Filho Jesus. E é por isso que eu ofereço. Ao Teu coração de Mãe. Cada um dos Teus filhos e filhas. A Neuza. Ednilson. Odalina. Odalina. Cada um deles. Amém. Por nós, pecadores. Junto a Deus, Pai. E livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe. Tocado pela fé. Vendo na graça divina. Esteja como estiver. Olhando essas imagens da Basílica de Aparecida. E vou me lembrando das muitas vezes que eu estive lá. Das vezes que eu levei os nomes dos nossos benfeitores. Das vezes em que diante dessa imagem. Eu me coloquei em oração. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças. Rogai por nós. E rogai pela paz. Nesse nosso mundo. Lugares onde a guerra. Tem levado crianças. A morte. Paz. As mortes. Jovens. Estão morrendo. Quantos e quantos jovens estão se perdendo. E no meio disso tudo, médicos que estão dando a vida. Vai lá. Com relatórios vindos da faixa de Gaza a indicarem o aumento da fome e cuidados médicos praticamente inexistentes. O Hospital Infantil do Vaticano acolheu a primeira ponte aérea com 11 jovens, transportados rumo à Itália para tratamento médico. O esforço para transportar as crianças por via aérea e de outra forma para um local onde possam receber tratamento surgiu em parte através dos esforços de um frade franciscano que trabalha em Gaza. Segundo informou o portal Vatican News, um voo especial do Egito trouxe as primeiras crianças gravemente doentes ou feridas pelos intensos bombardeios e combates para um aeroporto militar nos arredores de Roma. O Vaticano noticiou. Se tivessem permanecido em Gaza, o tratamento no local teria sido difícil, talvez impossível. A iniciativa que permitiu que as crianças de Gaza viessem à Itália para receber assistência e contou com o apoio do vigário da custódia da Terra Santa, o padre Ibrahim Faltas. Graças à densa rede de relações estabelecidas ao longo dos anos, o padre Ibrahim Faltas conseguiu iniciar uma intensa atividade de mediação envolvendo israelenses, palestinos e egípcios. O padre Ibrahim Faltas finaliza. A ponte aérea inicial foi um primeiro sinal de paz, uma paz que precisa de escuta e humildade. Sabe que eu tenho pedido muito a Deus por essas regiões onde a guerra, a guerra está chegando, Ucrânia, Rússia, faixa de Gaza, Israel, as brigas ao redor do mundo, as guerras ao redor do mundo, as guerras que se tornam mais famosas, as guerras menos conhecidas, mas vários países na África se degladiando. E no meio disso tudo eu me pergunto, Senhor, até quando? E eu clamo aos céus, paz a esse mundo. Eu vou rezar uma dezena do terço de Nossa Senhora do Abraço. E eu vou pedir que você que está me acompanhando, se una em oração pela paz no mundo. Que Nossa Senhora do Abraço, una filhos e filhas, nas mais diferentes partes desse nosso mundo. E esses filhos sejam amparados, protegidos, cuidados. Pelo carinho da mãe e pela sensibilidade de homens e mulheres que passam a olhar esse mundo com os olhos de Deus. Rezemos juntos. Eu quero nesse momento, trazer as intenções e os pedidos que também estão chegando para nós aqui na Rede Vida. A Maria da Conceição, eu estou rezando por você, Maria. Ela disse assim, reze pela minha filha Denise. Está com muitas dores no corpo e febre, sintomas de dengue. Ela precisa trabalhar, mas não dá conta de sair da cama. Maria da Conceição, o Senhor me protege com sua mão poderosa. Eu creio, eu confio, eu espero. Amém. E por dez vezes, eu vou pedir que você reze comigo. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Vera Nogueira, eu sei que você está pedindo oração. Você diz assim, Dalsides, reza por mim. Eu estou me recuperando de uma cirurgia e pela minha família. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Maria Lourdes, Dalsides, Deus abençoe muito o seu dia. Peço oração pelos meus filhos e netos e toda a minha família. Deus te abençoe e te dê muita saúde para estar com a gente todas as madrugadas. Maria Lourdes, hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Cláudia, eu preciso de você. Em oração. E é claro que eu vou colocar o Brasil rezando também por você. Eu venho agradecer uma bênção especial que recebemos hoje. O meu amado sobrinho, Lucas Matius Azevedo, teve um ótimo resultado do exame, biópsia. Lucas está curado. Agradeço a Deus e a vocês que oraram por ele. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Cláudia, eu estou rezando por você. Ela disse, dá auxílio, diz, eu agradeço. Meu marido conseguiu um trabalho. Rosângela, hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Por todos aqueles que vão também ao longo do dia de hoje encontrar trabalho. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Por todos aqueles que estão precisando de paz interior. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Por todos aqueles que estão precisando de união e família. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Por todos aqueles que estão necessitados da misericórdia dos céus. Do perdão dos céus. Para que sejam purificados. Cuidados pela misericórdia divina. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Eu preciso tanto Do teu colo de mãe Que me ama, me ampara Me protege com manto protetor Intercede sempre em meu favor Que me ama, me ampara Me protege com manto protetor Intercede sempre em meu favor Me ama, me abraça, me abraça Me esconde, me esconde Daqui a pouco Nós vamos ter a oração Ao sagrado coração Mas Quando a gente fala sagrado coração Não é só o sagrado coração De Jesus Tem também o sagrado coração De Maria Por que que a gente se refere Com essa expressão Sagrado coração De Maria É uma forma especial É uma forma especial Da gente honrar E se aproximar Da Virgem Maria Por isso que ela nos convida A contemplar o amor A entrega total A humildade Por isso que nós buscamos Em Nossa Senhora Em Nossa Senhora De forma especial Nós católicos A intercessão Ela tudo pode Junto ao Seu Filho Jesus E ela pede Intercede pela humanidade Nas aparições De Fátima Nossa Senhora fala Aquelas crianças Intercedam pela paz No mundo Porque eu tenho pedido Muito ao meu filho Os seus braços Continuam abertos Levantados Sabe que A devoção A Nossa Senhora Inclui Práticas muito concretas Consagração A Nossa Senhora Por exemplo É uma forma De nos Colocarmos em oração Em sintonia com ela Quando rezamos o terço Demonstramos o amor Para com A Mãe de Deus Quando meditamos Sobre As virtudes De Nossa Senhora Nós estamos agradecendo A Ela A intercessão Dela O carinho Dela O amor Maternal Da Mãe Eu queria fazer Com você Uma oração É uma oração Onde nós pedimos A intercessão Do Sagrado Coração De Maria Vamos rezar juntos Tchau Tchau Que vos darei E que eu vos ofereça Os sagrados peitos Que vos amamentarão Este seio virginal Que quiseres santificar Por vossa permanência Antes de aparecer no mundo Eu gosto muito dessa música Eu gosto muito dessa música Cubra-me com Teu manto de amor Guarda-me na paz Na paz Na paz desse olhar Cura-me as feridas A dor Me faz descansar Cura-me as feridas E a dor Me faz suportar Que as pedras Do meu caminho Meus pés Suportem pisar Mesmo feridos De espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas Em mim Mãe Mãe Tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar Meu corpo na dor Me alivia O peso da cruz Interceda por mim Minha mãe Junto A Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que meu pranto Rolar Ponha sobre mim Suas mãos Aumenta minha fé E a calma O meu coração Grande é a procissão A pedir A misericórdia O perdão A cura do corpo E pra alma A salvação A salvação Pobres pecadores Oh mãe Tão necessitados De vós Santa mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos Aos Vossos pés Estendei a nós Vossas mãos Rogai por nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Sempre soube que minha vocação era ser padre E vou entrar para o seminário em breve Mas estou me sentindo inseguro Com medo de não dar certo ou de eu não ser um bom padre Preciso de um conselho, amigo Hélio Hélio Eu vou te dizer De uma forma muito carinhosa Mas algo sério Você está se antecipando Você está se preocupando Além da conta Hélio Você vai começar um caminho E você já está preocupado Será que eu vou estar no lugar certo O caminho é justamente para fazer esse discernimento Serão anos De preparação A vida sacerdotal É com muita calma É com muita calma Meu filho Não apresse as coisas Tudo tem que ser com muita calma E eu vou te dizer mais Se você vai ser um bom padre Ou não Tem tanto tempo para você Ir formando o seu coração Ir preparando o seu coração Você vai encontrar tantos padres experientes Que vão te estender as mãos E vão te ajudar A ser um bom padre Se essa for a sua vocação Você vai ter tantos retiros espirituais Tantos momentos de oração Não apresse as coisas E para você vem a palavra de Jesus A cada dia basta A sua preocupação A preocupação do dia de hoje É você se preparar bem Para entrar nessa experiência De alma De coração Há um Deus que diz para você Filho Vem fazer a experiência comigo Eu estou te chamando Vem me seguir Porque Quando você vem me seguir Eu não vou poupar você dos sofrimentos Das lutas Das cruzes Porque nem o meu filho Foi poupado Das lutas Das cruzes Dos sofrimentos Mas é junto a mim filho Que você vai encontrar a força Para dar um passo de cada vez E eu queria nesse momento E eu queria nesse momento também Rezar pelos padres Padres das nossas comunidades Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoar-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis caer em tentação É só por mim Mas de franes do mal Amém E seguir Que o meu caminho É na porta estreita sim Porém ao acabar Junto de mim Você vai entender Porque é bom É bom servir Ele quer uma resposta Todo dia De você, irmão É difícil A caminhada E por isso Ele lhe estende a mão Vem me seguir Que eu caminho Junto com você Ao fim Depois da caminhada Você é feliz Se deixa todas as coisas Só por mim Por mim Vem me seguir Que o meu caminho É o da porta estreita sim Porém ao acabar Junto de mim Você vai entender Meu nome é Sinira Eu sou de Cosmópolis Tenho um filho Hoje ele está com 42 anos Aí quando Faz nove anos Ele teve um acidente De bicicleta Ele ficou cinco dias Em coma Aí um dia Eu fui visitar ele Ele estava muito ruim Lá na UTI O médico Não tinha esperança Nenhuma Aí eu saí pra fora E comecei a conversar Com a Nossa Senhora Quando foi a tarde Que eu voltei Pra visitar novamente Ele já estava Muito bem A febre Que ele estava Com febre muito alta Já tinha passado E os médicos Nunca soube explicar O que aconteceu Daquela febre E de passar Tão de repente Eu tenho certeza Que a Nossa Senhora Que me atendeu Eu tenho uma netinha Que com três aninhos Na época Gostava muito De cuidar dele Ajudava a cuidar dele Aí passou seis meses Um dia ela estava sentada Assim junto com ele E falou Tio levanta Vamos andar Ele mexeu com a cabeça Que ia Ela ficou insistindo Insistindo Ele levantou E saiu andando Ele reviveu de novo Porque ele passou Com fono Terapeuta Tudo Fez muita terapia E mesmo A terapeuta A fono Achava que Não ia voltar ao normal E voltou Aí um dia Depois de tempo Ela já tinha dado alta Pra ele Porque ele não ia ter Mais solução Um dia Encontramos na rua Nossa Elas choraram De ver como ele estava Hoje ele está muito bem Está perfeito O programa me ajudou A ficar mais confiante Na fé Criar mais Assim Vontade de viver Vontade de Participar mais Da igreja De tudo A fé pra mim É tudo Porque tudo a gente Tem que pedir com fé Tanto é que eu pedi Com muita fé Pra Nossa Senhora Ela me atendeu No caso do meu filho A fé pra mim É muito importante Me cobre com seu manto Enxuga o meu pranto Perdoa se eu não sei rezar Estenda sua mão Me abre o coração Me ensina a saber amar Estenda o seu manto Eita Padre Juarez Música bonita não Quando a gente ouve Por exemplo Músicas bonitas Que tocam a alma Tocam o coração Ontem Eu estava fazendo Um programa Aqui pela Rede Vida E alguém disse assim As músicas que você Coloca nos programas São músicas muito inspiradas São muito boas E eu fiquei muito feliz Muito feliz Quero agradecer a você Que confia nesse trabalho A você que agora Está fazendo sua doação A você que está ligando 0 operadora 11 42 00 80 80 Se você pegar o telefone E entrar em contato agora O seu telefone Ficar registrado E a partir do momento Que seu telefone Está registrado A gente passa A rezar por você Sem saber mesmo Ainda Quem é você Sem você ter feito O cadastro Já estamos rezando Nessa madrugada Por todos aqueles Que ligaram Embora não saibamos Ainda os nomes Mas nas próximas horas A nossa equipe Vai ligar E vai dizer muito obrigado Porque a partir de agora Você é o nosso Novo benfeitor E gente Eu estou precisando De novos benfeitores Preciso muito De novos benfeitores Se você pode Ligue agora Porque eu preciso De gente nova Levando adiante Essa missão 0 operadora 11 42 00 80 80 Se você pegar o telefone E entrar em contato Agora Você não vai ser atendido Mas a sua ligação Vai ficar registrada E o Dom Fernando Sempre me diz Dalsites Todo mundo que liga Na madrugada A missa 5 e meia da manhã Já é na intenção Dessa pessoa Que ligou Diz Dom Fernando Fala isso Para todo mundo Eu vou gravar isso E vou falar Para todo mundo Vai lá Minha saudação Fraterna Amiga A todos vocês Bençãos e graças Deste Deus Deste Deus Que nos ama Deus de bondade De misericórdia Todos os dias Às 5 e meia da manhã Encontramos-nos Aqui nesta capela Rezando por todos Rezando por você Rezando por sua família E pedindo A intercessão De nossa querida mãe Nossa senhora de Lourdes Por todos vocês Por todos aqueles De modo particular Que estão doentes E enfermos Nossa senhora de Lourdes Rogai Por todos nós Me cobre com seu manto Enxuga o meu pranto Perdoa-se Eu não sei rezar Olha a medalhinha A medalhinha abençoada Que eu dei de presente Para todos aqueles Que recebem minha cartinha Se você recebeu Minha cartinha agora Do mês de fevereiro Eu acho que você viu né Todas as medalhinhas Foram abençoadas Por Dom Fernando Figueiredo E ó Aqui Nós temos Aqui a medalhinha Como um presente E eu quero muito Que essa medalhinha Te acompanhe E sempre te lembre Que você reza Na intenção Dos nossos benfeitores Que você é Um benfeitor E que você faz parte Desse nosso projeto Que tem mudado vidas Que tem salvado vidas Tem gente que entra em contato Com a gente e diz assim Eu estou precisando de oração Eu sei viu Antonella Que você está precisando de oração Antônio Camila Eu estou vendo que São muitos os nomes Maria das Graças A Terezinha pediu oração Sebastiana Veronice Wagner Todos esses nomes Daqueles que ou entraram em contato Ou teve alguém que entrou em contato Por essas pessoas né Eu coloco aqui Diante de Nossa Senhora Da imagem de Nossa Senhora Pedindo bênçãos e graças Dos céus Nossa Senhora Mãe de todas as graças Nossa Senhora Do Brasil Amém Me tobre com seu manto Enxuga o meu pranto Perdoa-se eu não sei pensar Estenda a sua mão Me abre o coração Me ensina a sadeira a amar Estenda o seu manto De paz e acalanto O amor mais puro A vida Tem idas e vindas e voltas E nem tudo é como se propõe Desde que o mundo é mundo As pessoas fazem Desfazem Prometem Cumprem ou descumprem O ser humano às vezes Acha que consegue ir até o fim Mas muitas vezes Não vai nem até o meio Entra numa corrida Para no meio Ou diz que vai Ou volta A fidelidade Foi sempre um caminho De desafio Para o ser humano Prometer E ter que cumprir É uma tortura É assim o ser humano Promete e cumpre Ou promete E não cumpre Explica o porquê Não cumpriu Depende do seu estado de alma A nós Não compete julgar Porque amanhã O que aconteceu com eles Poderá acontecer conosco O ser humano é como um riacho Às vezes Suas águas Desagam em outros rios Uma tempestade Desrefez o curso Você sabe que a gente está Numa época De quaresma E nessa época De quaresma Uma das coisas Importantes É A gente fazer A gente fazer Algum sacrifício Você tem feito Algum sacrifício? Mas aquele sacrifício Feito com amor Sabe? Não é com raiva Alguma promessa Que você fez Cumpra Diz a palavra de Deus Livro do Eclesiastes Capítulo 5 Quando fizeres Algum voto A Deus Não demores Em cumpri-lo Pois Deus Não se agrada Dos insensatos Cumpre O que prometestes Ou é melhor Não fazer uma promessa Do que fazer a promessa E não cumpri-la Quantas pessoas Se propõem A ir à Basílica De Aparecida Milhões de pessoas Passam por lá Todos os anos Nesses dias A Bia Passou um sofrimento Muito grande Deixou a janela Aberta Do seu apartamento Apartamento Simples Sabe? E Alguém com Fogos de artifício Ou estava muito distraído Ou fez alguma maldade Mas O fogo de artifício Foi Sobre o colchão Do quarto E a Bia Me ligou chorando E dizendo Seu Dalsides A minha casa Está em chamas E os bombeiros Estão tentando Apagar No meio Daquele choro Daquela angústia Daquela dor Eu só consegui dizer Bia Nós vamos Reconstruir a sua casa E eu pedi ajuda Para uns amigos E a casa Da Bia O apartamento Dela Ficou bonito De novo O simples Bonito E ela me disse assim Sabe o que me falta Agora Seu Dalsides Ir para a basílica De aparecida Eu quero agradecer A Nossa Senhora Porque naquele momento Naquela noite Naquela madrugada Naquele desespero Eu prometi a ela Que eu iria visitá-la É de sonho E de bom O destino De um só Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeiro Dessa vida Cumprida A só Sou caipira Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura Que ilumina-me na escura E funda o trem Da minha vida Sou caipira Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura Ilumina-me na escura Funda o trem Da minha vida O meu pai Foi peão Minha mãe Solidão Meus irmãos Perderam-se Na vida A custas de aventuras Descasei Descasei Joguei Investi Desisti Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me na escura E funda o trem Da minha vida Sou caipira Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me na escura E funda o trem Da minha vida O trecho que mais eu gosto Dessa música Me disseram Porém Que eu viesse Aqui Pra pedir Em rol Maria E prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me na escura Raiz São tão bonitas Nesses dias Alguém Falou assim Odossides Canta Filha do Tio Mas acho que eu não sei a letra Não Vou cantar só o trechinho Que eu lembro Tá bom Eu não lembro de nada Talvez Mas a música é muito bonita Ela diz de um pai Que tem sete filhos E na verdade Um deles é Filho adotivo Sabe E no finalzinho da vida Quem cuida dele É aquele filho De onde ele Menos Havia alimentado Alguma Possibilidade Esse menino Tinha chegado depois Mas tinha Um coração Lindo Com sacrifício Eu criei Meus sete filhos Do meu sangue Eram seis E um peguei Com quase um mês Fui viajante Fui roceiro E fui andante E pra alimentar Meus filhos Não comi Pra mais De vez Sete crianças Sete bocas Inocentes Muito pobres Mas contentes Não deixei Nada a faltar Foram crescendo Foi ficando Mais difícil Trabalhei De sol A sol Mas eles Tinham Que estudar Meu sofrimento Oh meu Deus Valeu a pena Quantas lágrimas Chorei Mas tudo foi Foi com muito amor Sete diplomas Sendo seis Muito importantes Que a custas De uma enxaga Conseguiram ser Doutor Hoje estou velho Meus cabelos Branqueados O meu corpo Está surrado Minhas mãos Nem mexem Nem mexem Mais Uso Bengala Sei que dou Muito trabalho Sei que às vezes Atrapalho Meus filhos Até demais É Passou o tempo E eu fiquei Muito doente Hoje vivo Num asilo E E sou um filho Vem me ver Esse meu filho Coitadinho Muito honesto Vive apenas Do trabalho Que arranjou Para viver Mas Deus é grande Vai ouvir As minhas preces Esse meu filho Querido Vai vencer Eu sei Que vai Faz muito tempo Que eu não vejo Outros filhos Sei que eles estão bem Não precisam mais Do pai Um belo dia Me sentindo Abandonado Ouvi uma voz Bem do meu lado Pai eu vim Pra te buscar Arrume as malas Vem comigo Pois venci Comprei casa E tenho esposa E o seu neto Vai chegar De alegria Eu chorei Olhei pro céu Obrigado Meu Senhor A recompensa Já chegou Meu Deus Proteja Os meus Seis Filhos Queridos Mas foi Meu filho Adotivo Que este Velho Amparou Meu Deus Proteja Os meus Seis Filhos Queridos Mas foi Meu filho Adotivo Que este Velho Amparou Amor 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 Amém.